Três dicas de como desenhar e como usar perspectiva nos desenhos. A primeira coisa é começar com o básico, então desenhe em formas geométricas. Por exemplo, pegue uma caixa e desenhe em vários ângulos diferentes. Quando você conseguir fazer isso de imaginação, você conseguiu ter uma noção 3D. A segunda coisa que vai te ajudar bastante é você aprender a simplificar o mundo. Se você olhar um personagem como esse, talvez seja um pouco difícil desenhar ele em um ângulo diferente, ou até mesmo cenar em perspectiva, certo? Agora, e se você simplificar esse personagem? Usar formas, aquelas mesmas formas que você acabou de aprender. Quando você usa caixas e cilindros, fica mais fácil você ver o desenho e ver a perspectiva de todo o cenário que você está desenhando. Então simplificação vai facilitar muito o seu processo de criação e de entendimento da perspectiva. O terceiro é dia a dia. Pegue um objeto simples que você tem na sua casa e desenhe ele em posições diferentes. Depois, use as grades de perspectiva para conseguir encaixar bem o 3D na folha. Assim fica muito mais fácil você ter uma noção geral do desenho. E se você curtiu, comenta a parte 2 e me segue para mais.